É bom nosso café A Uzira quem fez? Aliás, ela faz tudo muito bem E então, Loreta? Você está querendo me dizer alguma coisa? É, estou Então fala, o que está acontecendo? Bom, acontecendo não está acontecendo nada Mas eu tenho medo que aconteça Por isso eu acho que é melhor prevenir, não? Você quer ser mais clara, Loreta? E entrar logo no assunto? Eu estou falando do Franco e a Duda É isso O que está acontecendo com eles? Eu não sei Eu estou observando o comportamento deles E estou ficando muito preocupada Jem, mas são mocinhos Eles vivem se abraçando E eu estou com medo que alguma coisa possa acontecer Ah, imaginação tua, Loreta Imagina, eles são primos Sempre se deram muito bem Foram carinhosos um com o outro Desde criança Vai por mim Eu sei o que eu estou falando É o sexto sentido Tem alguma coisa aqui dentro Que me diz que é perigoso Vai, Gemma, fala com ele Vai Vai fazer bem para você Para mim, para eles Para todos Tá Tá bem Eu falo com eles Mas agora sabe que tem uma coisa estranha? Sabe a Giovana? A Giovana me disse que pegou o Franco abraçando a Nina Só que ela vai contente com isso Porque se abraçou É porque sente alguma coisa É porque gosta de você Pelo menos, Nina, no meu tempo era assim, não é? Mamãe, que papo é esse de seu tempo? Ainda tem o tempo Você fala como se fosse uma velhinha de bengalinha O que é isso? Não muda de assunto, não Nina Conta uma coisa para mim O Franco não falou nada para você? Mamãe, o Franco não me falou nada E aquele abraço que a senhora viu Não foi nada de especial, não Foi coisa de amigo Ah, Nina, que pena Eu pensei que pudesse ser um começo Engraçado Antigamente, o Franco quase não ia na casa da dona Vitória Agora não, não? Bastou você começar o namoro com aquele tal de Daniel lá do condomínio E pronto O Franco passou a ir quase que diariamente lá na casa grande da mamãe Sabe o que é isso, Nina? Só pode ser uma coisa Ciúmes Só pode ser isso, Nina É que de repente o Franco resolveu notar que você existe E pronto, agora está com ciúmes do tal rapaz Faz a vozinho para mim A pessoa sonhar em silêncio com o meu casamento porque eu preciso estudar? Olha aqui, ó Ai, Nina Mas é que Não me sai da lembrança a imagem de vocês dois Abraçadinhos Mamãe, por que da próxima vez você não tira uma fotografia, hein? Quer dizer, se tiver uma próxima vez, né? Porque do jeito que está indo, eu não quero nem chegar perto do Franco Não, porque com um abraço, o senhor já está me vendo de véu, Grinaldo, entrando na minha igreja Ah, não, mamãe, eu vou estudar, sabe? Ai, um moço tão bom, Franco Seria um sonho mesmo Mas a minha esperança é que um dia vocês dois acabam se entendendo ainda Nina Sabe o que a dona Vitória fez hoje? Não Deu um colar de presente para a Bruna Presente oficial de noivado Nina Um colar que deve valer uma pequena fortuna Aí eu fico pensando, Nina Já imaginou se você e o Franco... Ô, mamãe, ô, mamãe, não começa a sonhar Eu não vou ganhar colar nenhum porque eu não sou neta da dona Vitória Entendeu? Mãe, acorda, você é uma empregada, só uma empregada E eu sou filha da empregada, entendeu? Filha da empregada Bruna, tesouro, você aqui em casa de novo? Eu mesma, mamãe Vitória E eu vim pedir um favor para a senhora Eu mesma mandar na minha vida, mamãe Vitória Música